O empresário Rafael Ilha foi chamado de abusivo por Luana Piovani e comparado a diversas outras celebridades que já se envolveram em polêmicas envolvendo machismo e traição como Arthur Aguiar. O campeão da fazenda se irritou bastante com o poste da atriz e fez um vídeo em seu Instagram para se defender. Hoje pela manhã já comecei a receber marcações jornalistas me perguntando acerca de uma postagem da senhora Luana Piovani. Pessoa essa que eu não conheço, graças a Deus, não tenho o desprazer de conhecê-la. E ela pôs um post nos seus stories dizendo que eu sou um abusador. Começou. Ela pôs ali alguns participantes de reality os quais ela julga abusadores de mulheres, agressores de mulheres. E ela me pôs ali no meio disso. E eu, graças a Deus, apesar dos 13 anos que eu tive na dependência química e de ter aprontado de tudo possível e inimaginável, a única coisa que eu não fiz foi ser abusador ou agressor de mulheres, continuou. Rafael então revelou que vai processar Luana, segunda-feira, eu e meu advogado, doutor Williams, estaremos entrando com o processo contra a senhora Luana Piovani por calúnia, difamação e outros crimes que ela cometeu aí ao pôr a minha foto nesses stories dela, de abusadores. E para finalizar, o ex-polegar pediu que os fãs não atacassem Luana e ainda mandou um recado. Senhora, por favor, mantenha a tampa de sua privada fechada. O Brasil e o mundo agradecem. Outro que estava presente no pódio de abusivos foi o ex-BBB Marcos Rater. O médico foi até as redes sociais se defender e relembrou a época que Luana traiu Rodrigo Santoro. Rodrigo Santoro não era abusivo, então Luana teve que mostrar o seu caráter, escreveu. Depois disso, Marcos também compartilhou uma foto do seu título de cidadão mato-grossense e escreveu Respeita a minha história. E vocês, o que pensam sobre isso? Deixe no comentário sua opinião, deixe o like e se inscreva no canal e se assim que Deus nos permitir, voltaremos com o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho